Olá, meus amigos! Hoje nós vamos aprender a utilizar o Yolobox com teclado, mouse e navegar na web. Isso mesmo! O Yolobox, além de uma ferramenta bacana para você gravar os seus vídeos, fazer suas lives, você também pode usá-lo para acessar a web, acessar canais do YouTube, acessar o seu Instagram, seu Facebook, tudo através do seu navegador, tá? Então, hoje nós vamos aprender todas essas coisas que você não sabia sobre o Yolobox, tá? Eu estou com o meu fone de ouvido, por onde eu vou ouvir o áudio, né? Que vai ser proveniente aí das redes sociais como o próprio YouTube. E o meu teclado, ele é sem fio. Já conectei aqui, ó, dispositivo na entrada USB do nosso Yolobox, mouse, e nós vamos acessar agora, né? As redes sociais através do Yolobox. Então, deixa eu ligar aqui o Yolobox. Lembrando que essa conexão do teclado e o mouse no Yolobox, você pode usar não somente para as redes sociais. Hoje eu vou usar com as redes sociais porque é mais fácil de você sair das páginas das redes sociais usando o teclado, tá bom? Então, já estou aqui iniciando o meu Yolobox. Já tem uma live criada, então a gente vai utilizar, aproveitar a live que já foi criada. O mouse já está em funcionamento. Então, aqui a gente vai usar somente o mouse e o teclado do computador conectado diretamente no nosso Yolobox. Então, aqui eu vou iniciar a live que eu já comecei. Tá aqui a live. Eu posso tanto utilizar aqui na minha live, como acessar as redes sociais. Como é que eu faço para acessar as redes sociais de Edmilson? Pessoal, o Yolobox, ele funciona com o sistema Android, tá? Mas ele não é um tablet, então não existe as ferramentas no próprio Yolobox para você fazer essa navegação. Então, o que é que a gente usa? A gente vai aqui em adicionar rede no botãozinho de mais, vai no botão do YouTube. Toda vez que você vai começar a sua live no YouTube, ele pede para você fazer login através do sistema web. É por aí que nós vamos criar o atalho, tá bom? Vamos aqui em adicionar conta. Em adicionar conta, você vê que a tela já rotaciona para você acessar através do Chrome a sua conta e poder dar todo o acesso a Yololive, para você poder fazer suas lives no YouTube, não é isso? Quem tem Yolobox já sabe disso. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui através do Chrome. Aceitar e continuar. A gente vai nos três pontinhos da página que é aberta, tá? E vamos aqui em Open em Chrome. Ou seja, você vai abrir através do seu navegador Chrome. Quando você acessar através do seu navegador Chrome, você clica na caixinha de texto e aí você digita. Você digita o link que você quer acessar. Você digita o seu canal do YouTube, seu Instagram. A gente vai acessar aqui diretamente o YouTube. Como o Yolobox não tem um alto-falante interno, a gente vai utilizar o fone de ouvido. Esse fone de ouvido tem um botão de volume, então você pode regular a altura do áudio proveniente dos vídeos que você vai assistir no seu YouTube. Tá? Rapaz, então sua espátula quebrou. Vá comprar uma nova. Eu nunca vou esquecer você. A porta essa tá me assustando. Espátula, não fala. E se chegar falando com sua próxima espátula, eu vou te tragar numa cozinha corjona. Ah, uau! Essa é a maior coleção de espátula de todo o leito marinho. Essa coleção não é nada assim comparada. A incrível espátula suprema. Sim, Bob Esponja, acredito que... Como você tem acesso ao navegador Chrome, então pelo navegador você pode acessar as suas redes sociais. Facebook, Instagram, tá? Deixa eu ver aqui Instagram. Pronto. Estou aqui acessando a minha página do Instagram. Então a gente usa aqui o navegador, essa faixa no navegador e faz todo esse processo. Acesse qualquer site que você quiser também através desse esquema. Tá? Bom, e para sair dessa tela aqui e você usar o seu Yolobox normalmente, é muito simples, né? Você vai fechar o navegador, tá? E vai clicar com o botão direito do mouse, tá certo? Aí o Yolobox volta para a tela normal, né? A tela onde você faz a sua conta do YouTube para começar a sua live normalmente, tá vendo? Então você pode usar o mouse, tá certo? Para clicar, escolher as ferramentas, tá certo? Aqui do seu Yolobox. Muito bacana mesmo, pessoal. Então a minha dica hoje era essa, tá? Espero que vocês tenham gostado, especialmente vocês que têm Yolobox, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!